Oi gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Falando de Graça, Flávio Sacramento aqui trazendo mais um conteúdo importante para você que quer começar a estudar a Palavra de Deus. Eu trago para vocês hoje a Bíblia de Estudo NTLH da Sociedade Bíblica do Brasil, nova tradução na linguagem de hoje. Essa Bíblia aqui me ajudou e muito quando eu comecei a estudar a Palavra de Deus, tá? É uma Bíblia que tem uma linguagem simples, é quase uma paráfrase do texto original, é uma linguagem mais simples, mais popular para você. É aquele tipo de Bíblia que você lê e já entende o que o texto está dizendo. É claro que por ela se tratar de uma Bíblia de Estudo, é claro que você não vai abrir mão de um dicionário bíblico, de uma concordância bíblica, se bem que ela já traz muito conteúdo aqui. Mas vale a pena sim você, se quiser começar a estudar a Palavra de Deus, ou evangelizar, ou dar de presente para alguém que não entende nada da Bíblia, Bíblia de Estudo NTLH, eu recomendo para você e muito, ok? No início da minha caminhada cristã, ela me ajudou e muito. Só que antes de nós entrarmos no review, eu gostaria de pedir a você já se inscrever no canal, se não se inscreveu, por favor, custa nada. Custa nada. Se inscreve aqui no canal, deixe seu like se você gostar desse vídeo e compartilhe nas suas mídias sociais. Ativa também o sininho das notificações. Quero lembrar para você que aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem três coisas. O link do meu WhatsApp, caso você tenha alguma dúvida ou queira bater um papo comigo. Quero agradecer porque já tem muita gente conversando comigo pelo WhatsApp. Link da comunidade no Telegram, tá? E também o link para a sua melhor compra pela Amazon chegar rapidinho, sua Bíblia de Estudo NTLH. Eu vou deixar os modelos, as cores e os tamanhos para essa Bíblia, porque tem um tamanho grande também. Tá certo? Sem mais demoras, bora para o review. Bem, gente, aqui estamos nós para mais um review da Bíblia de Estudo NTLH da Sociedade Bíblica do Brasil. Bíblia de Estudo, nova tradução na linguagem de hoje, tá? Nova tradução na linguagem de hoje, Sociedade Bíblica do Brasil. Deixa eu pegar um outro aqui para a gente destacar que fica melhor. Pronto. Aqui a gente tem, na lombada, Bíblia de Estudo NTLH, Sociedade Bíblica do Brasil. E aqui o símbolo NTLH com a cruz aqui vazada, ok? Ele é um material emborrachado, meio PU, tá? É um bom material, aqui na sua lateral, prateado. E aí vamos lá para ver o que tem aqui na Bíblia de Estudo NTLH. Esta Bíblia pertence, né? A data, o material meio de cartolina. Bíblia de Estudo NTLH, Sociedade Bíblica do Brasil. A página, gente, eu acho que são 33 gramas, tá? A gramatura dela é bem fininha, como vocês podem ver. Nova tradução na linguagem de hoje, Sociedade Bíblica do Brasil, para o Eirei São Paulo. Vamos ver o conteúdo que vai lhe aguardar, que lhe aguarda quando você comprar a sua Bíblia. Aqui, semeando a palavra que transforma vidas. Essa Bíblia NTLH é uma linguagem profunda, edificante, clara. E essa é uma Bíblia que procura explicar o significado do texto bíblico sem favorecer uma posição doutrinária, tá? Ela é uma linguagem neutra, essa Bíblia aqui. Não espere aqui uma inclinação para uma segmentação específica, tá certo? Essa Bíblia, na verdade, estourou no Brasil, porque era uma linguagem mais simples para evangelismo, para ensino da palavra, e aí caiu no gosto da população, inclusive comigo, viu, gente? Quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, foi a Bíblia NTLH que me ajudou e muito a entender o texto bíblico. Só quero lembrar para você que aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para a sua melhor compra e pela Amazon rapidinho chega para você. Então, aqui na ficha catalográfica tem aquilo. Sociedade Bíblica do Brasil, tá? Nova tradução na linguagem de hoje, ano 2000, tá certo? A cruz aponta para o amor de Deus que teve por toda a humanidade, buscando reconciliar-se com ela por meio do sacrifício de Cristo. O apóstolo Paulo escreve. E aí ele traz um texto aqui de Colossenses 1, 20, tá certo? Bíblia de Estudo NTLH, 2005, Sociedade Bíblica do Brasil. Projeto gráfico e edição e diagramação, Sociedade Bíblica do Brasil. Aqui estão os créditos para essa Bíblia, ok? Aqui a apresentação, que não tem nada diferente do que vocês já conhecem. Vamos lá. Avançando aqui o prefácio e a tradução na linguagem de hoje. Como usar os recursos dessa Bíblia. Eu recomendo que você, antes de começar os seus estudos, faça uma leitura, tá? Sobre... da orientação. É que nem remédio, né? Antes de você tomar o remédio, você lê a bula. Então, aqui também não é diferente. O Evangelho de Mateus, introdução. O mandamento mais importante, notas introdutórias. Aqui a gente vai passando. Aqui tem a disposição em que os estudos estão ajustados. Conteúdo, tá? Introdução ao Pentateuco. Introdução aos livros históricos. Introdução aos livros de sabedoria. Eu acho muito legal essa divisão em sessões, tá? Vem tudo ajustadinho e você vai ver no decorrer aqui do nosso review. Aqui também, deixa eu trazer mais pra cá. Aqui também, introdução aos evangelhos. Introdução às cartas. As abreviaturas usadas na Bíblia em T.L.H. Quadros. Aliança de Deus. Nomes e títulos de Deus no Antigo Testamento. As 10 pragas contra o Egito. Oferta e sacrifício no Antigo Testamento. E aqui são as páginas em que você vai encontrar esses quadros e os mapas também. O mundo do Antigo Testamento. Relevo da Palestina. Viagem de Abraão. Saída do Egito. Avançando aqui um pouco mais. Vamos ver. Introdução geral. Isso aqui é importante. O que é a Bíblia. Os textos hebraico e grego. Apresente tradução. E aí ele vai falar sobre a história da N.T.L.H. Por favor, dá uma lida nisso aqui, tá? Porque vai ser importante pra você entender o porquê dessa tradução. Transformações gramaticais. Informações a respeito de nomes. Como orientar-se na Bíblia. Conteúdo desta Bíblia. Se você que está assistindo esse review já tem essa Bíblia, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu quero saber qual a sua impressão sobre ela, tá? Eu gosto muito. Me ajudou. E muito. Minha esposa também faz uso dessa Bíblia aqui na leitura de Aradã. Só que vocês terem uma ideia, essa é a segunda Bíblia que eu compro só pro canal pra fazer esse review. Já tem uma mais antiga aqui que já tá velhinha a minha Bíblia. E minha esposa já tá de olho nessa Bíblia. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Ela já disse assim, opa, Bíblia nova. Fiz negativo. Continue usando a sua. Olha a minha antiga aqui, ó. Essa Bíblia aqui é de 2003 essa Bíblia. 2003, gente. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Eu geralmente, eu coloco a data na minha Bíblia. Essa Bíblia é de 2006. 2006, essa Bíblia aqui, ó. E ela já tá de olho na novinha que chegou. Será que negativo? Essa Bíblia aqui é do canal. Pra você meditar, como usar essa Bíblia de estudo. E aí, a gente entra no Antigo Testamento. O que é o Antigo Testamento? Divisões do Antigo Testamento. Como se formou o Antigo Testamento. Tá? E aí, eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Tem mapas também, ó. O mundo do Antigo Testamento. Períodos da história de Israel no Antigo Testamento. Geografia da Terra de Israel. Os valores religiosos do Antigo Testamento. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o tamanho da letra. Vocês sempre me perguntam, ó. Tá dando pra ver aqui, ó. Aí. É uma letra satisfatória. Acho que tá pra ler, não dá? Acho que dá. Avançando aqui. Relevo na Palestina. Introdução ao Pentateu. Conteúdo. Autoridade. Importância do Pentateu. Tudo isso que você já conhece nas Bíblias de Estudos. E a mensagem do Pentateu. E aí vem o Gênesis, agora sim. Primeiro livro, né? Gênesis. Introdução. Conteúdo. Autor. Data. Mensagem. E Deus. E a humanidade. Aqui é o esquema do conteúdo, tá, gente? Isso aqui é importante você ver. Porque ele vai dizer aqui, ó. 1. Criação do Universo. E aí ele traz a referência bíblica. Onde você vai encontrar. Onde fala sobre a criação do Universo. O começo do pecado. É, de Adão a Noé. Noé e o Dilúvio. A Torre de Babel. De Sem até Abraão. E aí ele vai trazendo as referências bíblicas para você. E aqui o texto, tá? O texto bíblico propriamente dito. A criação do Universo e da raça humana. E aqui ele traz uma pequena nota sobre esse assunto, tá? Num período de seis dias, Deus cria o Universo e a raça humana. E ele traz a referência bíblica e discorde. Isso antes do texto bíblico. O texto bíblico, ele tem um subtítulo que é importante. O capítulo é em azul, em tamanho maior. E os versículos em tamanho menor, em negrito. Tá? Toda a Bíblia é desse jeito. Aqui embaixo ele tem uma divisão. E aqui os comentários bíblicos ou notas de rodapé. Tá bom? Coluna, coluna, subtítulo, capítulo, versículo. Tá? E as notas aqui na lateral. Eu gosto muito dessa disposição, dessa Viva NTLH. É muito legal. Deixa eu ver a próxima marcação aqui. Próxima marcação. Aqui um mapa, né? Cidade para fugitivos. As cidades para fugitivos. E aí ele traz a nota de estudo. Próximo aqui. Vamos ver. Deuteronômio. Aqui mais um livro bíblico. Introdução. Seu conteúdo. A mensagem. Tá? Esquema do conteúdo. A mesma coisa que a gente viu anteriormente. E aí a gente entra no livro de Deuteronômio. E aqui em cima os primeiros discursos. O primeiro discurso de Moisés. Tá? É bem simples. Você vai entender bastante a Bíblia. Essa Bíblia vai lhe ajudar. E muito. Introdução aos livros de sabedoria. E aos livros poéticos. Avançando. A Bíblia toda é desse jeito, gente. Não tem nada de diferente, não. Aqui. Aqui mais um esquema de conteúdo. Próxima marcação. E aí a gente vai passando aqui, gente. A Bíblia toda ela é assim, gente. Toda ela é desse jeito aqui. Eu gosto muito, viu? O tamanho dela é excelente para se levar para a igreja. É bom que quando o pastor estiver pregando por uma passagem. Se você ainda tiver dúvidas. Ou quiser incrementar o que ele está falando. Você pode ver aqui para as notas de rodapé. E aí avançando um pouco mais. Indo para o Novo Testamento. Introdução às cartas. Cartas de Paulo. Cidade às quais Paulo enviou as cartas. Você sabe quais são essas cidades? Pois bem. Aqui no mapazinho. Ele vem formando tudo isso direitinho. Sem confusão para você. E aí finalizando. Na última marcação. Nós temos aqui os auxílios. Auxílios. Que auxílios são esses, Flávio? Ensinamentos de Jesus. E aí. Olha que legal. O que Jesus ensinou no Novo Testamento? Sobre o adultério. E aí ele traz o texto bíblico. Sobre o amor. Caridade. Combater o pecado. Condições para ser guiador dele. Seguidor dele. Confiança em Deus. Quer dizer. É por temas. Aqui ele traz todo o livro de Mateus. Os ensinamentos de Jesus estão aqui. Você escolhe o tema. Fala. Eu quero falar sobre o ódio. Aí você vem aqui. Mateus 5. De 21 a 26. Tem a passagem falando sobre a palavra ódio. Palavras que consolam e animam. E tem aqui também. E aqui as passagens bíblicas. Muito legal. Quadro histórico da Bíblia. O princípio. Os patriarcas. Israel no Egito. E aqui. O tempo entre os dois testamentos. O tempo do Novo Testamento. Pesos e Medidas. Que é de praxe. E finalizando aqui. Nós temos. O dicionário bíblico. Outro dia me perguntaram aqui no canal. Qual a Bíblia que eu indicava o condicionário bíblico. Na verdade não. Me perguntaram se uma determinada Bíblia. Do review. Tinha dicionário bíblico. Está aqui. Uma Bíblia com dicionário bíblico. Aqui. Muito bom. Dicionário bíblico. Não. Dicionário. Ela vai trazendo aqui. O que cada palavra lisa em ordem alfabética. E aí finalizando. Mais uma capa de rosto aqui. Fiel aos originais. Bíblia de estudo. NTLH. Da SBB. Sociedade Bíblica do Brasil. Então gente. Gostou dessa Bíblia? Fantástica. É uma Bíblia boa. Boa para você também levar para a igreja. O tamanho dela é um tamanho médio. Muito bacana né? Legal a Bíblia. Eu gostei. Você gostou? Deixe seu like. Não se esquece não. Lembrando mais uma vez. Aqui embaixo. O link do meu WhatsApp. Instagram. Tem Instagram também. Comunidade no Telegram. E para a sua melhor compra pela Amazon. Chega rapidinho. Eu fico por aqui. Ative o sininho nas notificações. Porque todas as vezes que eu subir um review novo aqui para o canal. Ou um vídeo. Você vai ser notificado. Tá bom? A paz de Cristo para você e sua família. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.